Mano, que isso, 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 velho Mano, eu tô denosteado, velho Mano, what the heck, velho Eu fui dar mod pro cara Eu ganhei ele, velho Meu Deus, velho, what the heck, velho Aí, caralho, que os good, hein, esse time aqui, moleque Nem que era o pico, o mar, velho Foda-se, vou pegar K isso aqui, não tô nem aí Ih, vamos de mais um dodge Ih, vamos de mais outro, que vai cair junto, tenho certeza Cara, os BR, tipo, é porque, mano, é foda Não é nem medo, mano, é porque, tipo, tem game que tu sabe que tu não vai ganhar Porque, tipo assim, tu olha, o top dos caras é o top do Flamengo O top do teu time é o Zequinha24 Mano, joga de um herói nenhum, é péssimo Morre level 2 pra qualquer champion range que ele só sabe bater Mano, quando eu vi o cara chamado O-Ranger Fudeu, perdi o jogo Cara, mas o O-Ranger, esse maluco, pelo menos joga com boneco, velho Assim, foda, mano, o maluco que tava no meu game outro dia Jogou contra o top de algum time aí Ele tava de fiora, morreu tomando auto-ataque, velho Level 1, ele morreu tomando auto-ataque Eu falei assim, mano, esse cara tá de brincadeira, velho Eu fui ver o replay depois, ele morreu literalmente tomando auto-ataque, velho Farpoz o quê, guys? O Ranger joga bem, velho Mas qual a chance dele ganhar um top que é, tipo, mil vezes melhor que ele E um fucking jungler que vai ficar lá o tempo todo, porra Impossível, velho Você precisava ver eu jogando nesse jogo de Z, velho, sério Tava entrando na tela já O hype, filho Nossa, velho Mano, então, se eu não ganhar com esse boneco aqui, velho, tô quitando Pera aí, Titan, já volta aí Eu vou ver aqui se horas eu vou no mercado Suave Não, começou o jogo Moiou, 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 moiou Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Sabe Vai, vai, se mexe aí, velho Tu tá ligado que esse jogo aqui é full game, é tipo, mind game, né? Usar E na Morgana pra ela shieldar Qzinho no EZ, pô, que chimp Opa Tem que ser jovem pra... Eita Late Invade, família, late Invade We can win, we can win Sai fora aí já, pra ficar ligeiro Prender como é que o bagulho é Já dei o EZ lá no trouxa ali atrás Ai, cara, filha da puta Sai daqui, cara Caralho, são o João maluco Mano, eles vão te esperar aqui na Almeida Sim, 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 eles são aí, pô, eles são aí Nossa, velho, muito cabaça, velho, sério É muito cabaça, ele tá aqui, velho Caralho, esse maluco, ele é doente, velho, que isso Eu não tenho arco no arco não, velho Caralho, eu quero muito resetar, velho Sky, você tem pressão? Não, eu tenho TV Sim, você pode 5 segundos, 5 segundos, ok? Você pode vir? Ah, Nidalee tá baixo TP, TP? No? Ok Nossa, eu achei que ele ia dar TP, velho Ele é sequelado, esse coreano Ele falou que ia dar TP, velho NA, 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 NA Vai ver aí, esse bagulho level 1 Foi muito lixo, velho Esse bagulho level 1 fodeu muito, velho Ah O Lúcio não tem flash, sem flash, sem flash Nossa, eu vou flashar, velho Foda-se, eu vou matar esses aqui O Lúcio não tem flash aí Esse aqui A Irelia também não tem flash, a Irelia tem flash também A Irelia tá vindo Deixa aqui Ah, ele tem flash, a Irelia não, a Irelia tem flash No flash, no flash Ok Aqui é isso, então Ah, boa Nossa Agora eu tô feliz, moleque Você viu o cara falando? O que? Mercado tá fechado, farmácia tá fechada, midi tá open Quem falou isso? Ah, a Irelia que falou isso, meu Deus Foi Jungle Gap Ah, tá esse cara aqui? Não tem wide não, hein Oh Ai, papai Tá em dois? Tem o E, tem o E, tem o E Ah, para, né? Toma esses tãozinho aí, Lúcio Depois do Black Shield, no time perfeito Seu Coréia safado Caralho, Lúcio não tinha dinheiro do lado Porra, foda, os Cara, pega a XP nessa web solo aí Deixa catar, alô Peguei Que que é isso aí, midi? Ah, você sabe que se... Ah, tô ligado Ah, tá Tô enchendo o saco só, pô Cara, tu tá ligado que tipo, eu adoro falar os bagulhos pra tu vir com a tua explicação de quem joga Rotation Sim, sim, você é o mongoloide Eu tô ligado, eu não falo mais sério, vai com você nem fudendo Ai, velho Nossa, velho, foi feels good que eu fiz, velho Você viu? Não, yes, seco o lado Calma, calma Mano, que isso, velho Eu achei muito que ele fosse morrer, velho Fingindo que tô dando recalho aqui, tipo, ó Ah, mano Eu achei que ele ia dar o bagulho aqui, velho Uma bela de uma fingida essa aí Porra É, tá jogando bem agora Ó, o maluco tá embaixo aqui Ai Nossa, velho Tu quer me falar? Tu vai fazer alguma coisa ou tu não consegue jogar e falar? Não, calma aí Tu quer que eu te dê tudo de mão beijada ou você vai reagir ao que eu tô fazendo? E cá, Jarvan, seu desgraçado Caralho, deixa esse maluco parar de 5 segundos, velho Ah, meu cavaleiro Alguém respondeu a minha dúvida sobre Por que que o meu som tava invertido só dentro do wall? Ah Olha o EZ EZ sem flash Ou não EZ sem flash Achei que ele tava sem, porque ele demorou a flash Nossa, se matou, velho O que que ele quer que eu ajude ele, amigão? Só base, só base, só base, só base Ele é louco de ping E é isso Bombind Eita Bombind? Eita Nossa Fiquei muito vendido Cara, eu vou resetar com o footwork Ah, porra Pelo visto a rapaziada quer que eu resete por outro motivo Calma aí, porra Calma aí Chega devagar, parceiro Caralho, velho Vai parar de pegar band não, porra Falou, Yeti Caralho, que moleque Essa vida tem em volta Cara aqui, velho Tacando o Ard ali, velho Alguém quebra Ei, Yeti, você vai tá safe, velho Isso Caiu Caralho do pau, o bicho é muito doido, velho Uma dor de pedra completa Sata, 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 Sata Sem visão, porra Cara, me dá ali do São João, level 13 Contra esse Jarmo, comedor de banho de level 12 Cara já tá full mongol aqui, tá ligado? Meu Deus, amigo Ai, 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 ai Aloha, moleque Marana, olha o, mano Move speed do Song jungler Cara, o melhor do mundo Tanto que aqui, ó Na parada na frente Mais Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Essa foi a clássica SUP Difference, né rapaziada? SUP GAP Que fala Eu peguei!